Lá, 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 lá... Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas ave-marias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa, chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar como eu devo Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Obrigado.